Música Então aqui meus amores, vocês vão precisar de 3 ovos Vai precisar também de 400 gramas de açúcar Agora a gente vai dar uma mexida Aí aqui meus amores, eu tenho 250 ml de banha Se vocês não tiverem banha, tá? Na casa de vocês, pode ser o óleo também Essa banha minha aqui tá derretida Agora eu tenho aqui 400 ml de leite morno Agora eu vou colocar 2 colheres de sal amoníaco E por último agora eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo Se precisar de mais, eu aviso Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo Então agora a gente vai começar a colocar, a farinha aos poucos Até dar o ponto Aí aqui meus amores, já não dá mais pra mexer com um tensilo Agora tem que ser na mão mesmo Então, aqui com as mãos já bem lavadas A gente vai jogar mais farinha até dar o ponto de cortar Eu vou começar aqui amassando e já já eu venho mostrar pra vocês Como ela ficou, a textura certinho e o quanto foi mais de farinha, tá bom? Que eu já usei todo aquele tipo de farinha Então aqui meus amores, ó Esse é o ponto da massa, tá? Eu usei somente 1,5 kg de farinha O que a gente vai fazer agora? Nessa bancada aqui já limpa e higienizada A gente vai jogar um pouquinho de farinha Vai cortar um pedaço dessa massa E vai começar a abrir ela Vai pegar um rolo como esse aqui E a gente vai começar a esticar a massa Aí aqui meus amores, a espessura que eu gosto de deixar a bolacha É essa espessura aqui, tá? Um pouquinho mais grossa Agora a gente vai pegar Uma assadeira como essa daqui Eu só passo farinha nela, tá pessoal? Eu não monto ela com manteiga, com nada não Só jogo um pouquinho de farinha nela E coloco as bolachas, tá? Então eu vou jogar um pouquinho de farinha Vou colocar as bolachas E aí eu já volto pra mostrar pra vocês Então aí pessoal, elas ficam assim Depois que eu coloco elas na assadeira O que eu faço? Eu pego um garfo e vou furando todas elas assim, ó Tá? Furo todinha elas E tá pronto pra levar pra assar Eu vou terminar agora de esticar as bolachas aqui E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Assim que as bolachas estiverem prontas, assadas Eu venho mostrar pra vocês como ficou Então meus amores, as bolachas já ficaram prontas Olha só como ficou Gente, essa bolacha é uma maravilha Fazem aí na casa de vocês que vocês vão amar E aqui, ó, está uma opção de vedas também Aqui na minha cidade Cinco bolachas assim, ó Como essa, embalado em um saquinho plástico Tá valendo aí cinco reais, tá bom? E é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe nas suas redes sociais Um grande beijo E fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau!